Começar o nosso giro de análises, Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. As pautas anti-MST, mas que na verdade tem o objetivo de coibir as invasões de terra que têm sido cada vez mais comuns e frequentes na atual administração federal. Enfim, chegam ao Senado Federal o que a gente precisa considerar. Parece que dentro da bancada do agro, dentro dessa bancada ruralista, há uma divisão. Mas o que a gente precisa considerar em relação a esses debates sobre vários projetos? Esse pacotão é chamado de Agenda Anti-MST. É sempre o marketing da oposição, né, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, boa noite ao Alangani e boa noite à nossa querida audiência. É engraçado como essa narrativa cria slogan que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com anti-MST, tem a ver com pró-a-lei. Por que o que o pacote fala? O pacote diz o seguinte, vamos aumentar a punição de quem invade terra, o que está na Constituição. Respeitar a propriedade privada. Qual outra coisa que o pacote diz? Que vai cortar o benefício de invasores. Está correto. Quem é invasor, quem comete um crime, não pode continuar recebendo benefício social do Estado. Isso é um absurdo total. Como é que um criminoso vai receber benefício social do Estado brasileiro, está certo? E o terceiro ponto é que não pode exercer cargos públicos. Nada mais natural. Alguém que comete crime não pode exercer cargo público. Então, não tem nada de radicalismo, tem nada. O que esse pacote tem é fazer cumprir a lei. E um pilar central, que é o respeito à propriedade privada, que para quem é agricultor é fundamental. É preciso assegurar o respeito à propriedade privada. Agora, é que este pacote tem uma vírgula que dá essa tonalidade ideológica negativa e está correta. Que é condenar invasão de terra como se fosse terrorismo. E não é terrorismo isso. Então, este é o ponto negativo que acabou contaminando todo esse título, esse pacote, que é muito importante para proteger a agricultura brasileira e muito importante para proteger a propriedade privada e os direitos dos proprietários de terra. Então, é um pacote que precisa ser aprovado para dar segurança ao campo. E aqui, Caniato, eu queria lembrar ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes, um número muito importante. Sabe quantos hectares de terra já foi concedido à reforma agrária no Brasil? 88 milhões de hectares, quase 90 milhões de hectares. Sabe o que é esse montante? É maior que toda a área agriculturável produtiva do Brasil, que é em torno de 64 milhões. É um absurdo total. É um latifúndio, é o maior latifúndio do Brasil. Então, vamos baixar a bola, respeitar a lei, fortalecer a agricultura, proteger a iniciativa privada e a propriedade privada e assim o Brasil vai prosperar.